Alibaba, Aliexpress, Xi'in... Eu tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês também amam uma comprinha baratinha da China. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como funcionam os impostos de importação e as taxas aqui na Itália. Eu fui fuçar nas informações da minha conta do Aliexpress porque eu tinha certeza que era muito antiga. E pra vocês terem uma ideia, eu me deparei com o ano de abertura da conta de 2013. É muito tempo. Na época o site nem era tão conhecido assim. Aliás, até era conhecido, mas as pessoas ainda tinham um certo receio de comprar pela internet. Ainda mais se tratando de um site de produtos da China. E eu aproveitava mesmo, eu comprava um monte de bujinganga pra revender no Aliexpress. Eu comprava capinha de celular, película de celular. Na época era moda também daqueles piercings de celular que você colocava na saída do fone pra não entrar poeira. Enfim, além de gostar de uma boa economia, essa também é a minha área de atuação. Eu amo falar sobre esse assunto. No Brasil eu trabalhava apenas com exportação, já aqui na Itália é justamente o contrário. Mas com importação, que além de ser mais cabulosa por si só, aqui na Itália é completamente diferente. E eu sofri um pouquinho no início pra aprender como funcionava tudo isso e as legislações aqui do país. Como funcionam as taxas de importação na Itália? Porque comprar todo mundo gosta, mas pagar impostos a mais por isso ninguém quer. E não tem nada a ver com burlar as regras, fraudar o Estado. Quando você conhece a lei, você tem como aplicar ela. É exatamente o mesmo princípio dos limites de transferência bancária, por exemplo. Se você tem o limite de mil euros diários, mas você precisa transferir dois mil, você vai mandar mil em um dia e mil no outro dia. Assim pra divisão de compras pra não pagar impostos. A partir do momento em que você está respeitando o limite exigido por lei pra não pagar essas taxas, não tem nada de errado nisso. O que é bem diferente de você entrar em contato com o vendedor, comprar um produto acima do valor permitido e pedir pra ele declarar um valor inferior só pra você não pagar por isso. Aqui nós pagamos dois tipos de taxas referentes à importação de produtos de fora da comunidade europeia. O que é chamado de alíquota IVA e nada mais é do que o imposto sobre o valor agregado. Em alguns países é chamado também de VAT, mas é exatamente a mesma coisa. A segunda taxa é o DATIO, que significa direito aduaneiro ou então direito alfandegário. E diferente da alíquota IVA, que a gente paga também em produtos nacionais, o DATIO a gente só paga em casos de importação ou exportação de produtos de fora da comunidade europeia. Dentro do confim da União Europeia, você não paga DATIO. Só paga alíquota IVA. E quando a gente faz as nossas tão amadas comprinhas da China, são esses dois impostos que a gente tem que considerar pra saber se aquela compra vai ou não valer a pena. Já há alguns anos, os sites como AliExpress e Alibaba têm armazéns dentro da União Europeia, centros de distribuição justamente pra que nem eles, nem os seus clientes paguem esses DATIOs. E normalmente de dentro da União Europeia saem os que são os produtos mais caros, que têm um valor mais elevado, como alguns eletrônicos, peças de computador, peças de carro. E até a própria SHEIN, que normalmente vende produtos um pouco mais baratos, que quase nunca passam dos 30 euros, está começando também a ter essa política de envio pra centros de distribuição na Europa. Eu mesma, há alguns meses atrás, recebi um produto que comprei na SHEIN e que veio da França. O grande problema de não conhecer essas taxas é justamente fazer uma compra considerando somente o valor do produto e os custos de envio que você paga na hora da compra no próprio site e acabar não compensando tanto assim, porque muitas vezes, dependendo da coisa, com IVA e DATIO o produto sairia até mais barato na Itália. E aí você teria uma bela surpresa na hora do recebimento do pacote, porque aqui essas taxas são pagas diretamente pro Correios. Então quando o... Postino? Postino, Gari... Não, Gari é do lixo. Como esse dito é Postino? Entregador? Enfim, quando o moço do Correios entregar na sua casa, você vai ter que pagar as taxas todas pra ele. Mas afinal, como saber quando, mas principalmente se eu tenho que pagar esses impostos? A taxa de DATIO é variável de acordo com o produto que você está comprando. Cada objeto, qualquer coisa, tem um código específico em uma tabela que é chamada de TARIC, ou seja, Tarifa Integrada Comunitária. Essa tabela tem praticamente qualquer produto que seja possível importar. E de acordo com o código desse produto, vai ter uma porcentagem de impostos. E todos os países da União Europeia pagam a mesma porcentagem de acordo com a tabela comunitária. A única forma da gente conhecer exatamente esses valores é através do site da Agência Aduaneira Nacional, das aduanas italianas. Mas só pra dar um exemplo aqui, as famosas capinhas de celular que a gente compra em qualquer site chinês tem uma aplicação de imposto de DATIO de 6,5%. Mas calma que não é pra qualquer compra que você paga isso. O IVA você só paga na compra de produtos acima de 22 euros e a percentual é sempre fixa de 22%, independente do valor do produto. Isso significa que se você comprar um item de menos de 22 euros, você não tem que pagar IVA. Isso é por valor do produto e não da compra. Você pode gastar bem mais do que isso, porém, com produtos de valor inferior e você não terá que pagar nada. Já o DATIO, que é aquele imposto mais complicado, baseado na tarifa comunitária, você só paga em compras de valor total acima de 150 euros. Ou seja, você pode fazer uma compra de 150 euros com produtos abaixo de 22 euros cada um e ficar tranquilo porque você não vai pagar nada por isso. Vou dar um exemplo pra ficar bem mais fácil de entender. Se você fizer uma compra de um monte de camisetas na Shein e gastar no total 149 euros, você não vai pagar nem DATIO nem IVA. Mas se dentro dessas camisetas tiver uma que passe de 22 euros, você vai pagar o IVA de 22% referente somente àquela camiseta que passou do valor estipulado por lei. Agora, se essa mesma compra de camisetas, ao invés de 149, desce 151, ou seja, 1 euro a mais de 150, a sua compra estaria sujeita ao pagamento do DATIO sobre o valor total da sua compra. Eu digo estaria sujeita ao pagamento do DATIO porque é claro que é feita uma amostragem. Eles não têm como conferir todos os pacotes. Mas o conselho que eu te dou, se você gosta de comprar muito online, é sempre fazer compras de menos de 150 euros, porque nesse caso você se garante e você não vai pagar nenhum tipo de imposto, a menos que, claro, os produtos passem cada um de 22 euros. Caso o seu pacote passe por alguma conferência aduaneira, mesmo que não ultrapasse nenhum dos limites de valor, você vai ter uma pequena taxa de bloqueio aduaneiro para pagar entre 7,50 a 15 euros. Então, se o carteiro entregar para você... Carteiro era essa palavra que eu estava tentando lembrar antes. Se o carteiro entregar para você um pacote do Correios e aparecer para você uma taxa nessa faixa de preço, provavelmente é porque o seu pacote foi revistado, foi conferido e não tinha nenhuma discrepância nos valores, então estava tudo certo. Mas você tem que pagar essa taxinha. Me conta aqui nos comentários se você também gosta de fazer comprinhas nesses sites, porque eu amo, principalmente bujingangas, cacarecos, utilidades variadas e coisinhas fofas. Para roupa, particularmente, não gosto, mas quero saber muito a opinião de vocês. Lembrando que comprar da China é uma coisa, mas comprar itens falsificados ou réplicas é outra e é crime. Então, se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu joinha e se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí